Vendo a profissão dos meus amigos Que que nós é um bagulso Sabe quem nós é uma foda Os amigos aqui da penha É o PH Os amigos aqui da penha É a família PH Os amigos aqui da penha Já manda a banda paela Já manda a banda paela É putaria no complexo No complexo Ela desce até o ch... Barbeiro Desce até o ch... Meu Deus